Fala traders habilidosos tudo bem com vocês espero que estejam bem e antes de começar o vídeo deixe seu like se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificação também devido à média e que acontece o mais que olhando de perto rompeu a média a média mesma coisa que suporte e resistência né não é só uma linha é uma região inteira grossa né sem levar na maldade aí uma linha grossa então você tem que imaginar que a média também é assim né e a média tá passando aqui ainda porque você vai notar que muitas vezes o preço parece que rompeu a média mas depois ele volta para baixo olha lá atrás a gente consegue notar aqui ó vendo o preço tava acima dela tava acima ó depois do nada distanciou porque ele ainda tava batendo nessa resistência mas tava segundo como resistência ainda ela não distanciou para cima tá vendo aqui também não distanciou para cima ele tá bem próximo ainda então muitas vezes vai aparecer que rompeu a média você vai ver se você voltar no gráfico vai ver que várias vezes o preço vem aqui na média ele passa um pouquinho dela e depois volta e isso acontece muitas vezes na tendência notem isso aí que vocês vão reparar notem que o preço ele tá vindo né de um fundo bom fundo forte e do nada vem uma vela forte rompendo as regiões é uma operação que faz sentido sim porque tá vindo de uma região de comprador para vir testar a essa região dos vendedores que normalmente seria essas regiões aqui né ó tá vindo testar o topo ele tem uma folguinha aqui para para vela vir para cima né único problema nessa operação é se não conseguir romper essa região ou se testar ela muito rápido e depois a vela derreter né já retrair e ela não tem muito espaço para pegar essa win entendeu é nisso que eu sempre olho nas operações tem que tomar cuidado mesmo se ele acertar a direção acertar o lado mesmo se ele acertar a direção acertar o lado tem esse risco aqui tem que ser um rompimento bem forte mesmo e lá o preço ele veio testar as regiões ali de baixo ó infelizmente ele não conseguiu pegar essa win que o preço ficou travado ainda aqui né ó ele tá travado aqui nessa região inteira então é o seguinte a média também tá servindo como resistência se você notar né na verdade ela serviu como um suporte aqui agora mas se você olhar aqui em cima também não tá conseguindo passar nessa região né como se fosse uma resistência também tá tentando voltar para baixo da média ali o que que acontece agora que a venda não conseguiu cair até lá embaixo pode ser que a compra ela retome agora na próxima vela né a venda tentou fazer cair não conseguiu a compra também tentou continuar subindo não conseguiu mas a força tá vindo de onde normalmente ó você presta atenção nisso o preço tá vindo de onde é a força tá vindo de onde o que 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 é mais provável que aconteça né o que que é mais provável o que que é mais provável ele ainda não conseguiu testar o topo ali ele não tá saindo da lateralização tá saindo de um fundo então ele tá vindo pra testar o topo tá devendo esse teste ali pra tentar rompê-lo né se não conseguir aí a força vai vir de onde não conseguir a vinda do topo então tem que estar do lado dos vendedores mas aqui no momento compradores estão empurrando o preço né já que a venda não conseguiu voltar lá embaixo é provável que a compra retome na próxima vela e essa operação que ele pegou daria pra esperar um pouco pra pegar a retração né vamos dar uma observada nessa região aqui ó quando você for pegar a retração presta muita atenção onde tá deixando o pavio tá ó marcar certinho ó pavio 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 olha o tanto de pavio nessa região 1, 2, 3, 4, 5, 6 agora foi o sétimo né se você prestar atenção onde tá deixando o pavio nossa você vai achar muita zona vai achar fácil as regiões aí e você pode tá pegando sua wing aí na retração tá principalmente uma operação que você concilia com a força do fluxo né do movimento de onde ele tá vindo né ele rompeu a região dos pavios e agora voltou pra testar pra quê? pra continuar empurrando o preço pra cima então ó vamos ver essa região ó ó essa região deu certinho ó região de muito pavio é provável que se repita lá na frente né foi se repetindo várias vezes aqui ó então ao invés de pegar a abertura mesmo que perca a operação né o preço já abre subindo estouraram lá em cima aumenta muito as suas chances de vitória quando você espera ele testar a região ali da retração na região do pavio onde ele rompeu no caso aqui ó ele rompeu essa região normalmente o preço ele tenta fazer o pullback pra depois continuar né é isso que acontece nossa e o preço subiu depois na próxima vela né isso que faz a pessoa ficar com raiva né fala nossa não sobe na minha vela mas sobe na próxima isso dá raiva mas sempre quando você estiver operando você já tem que pensar nas suas tomadas de decisões se eu pegar esse loss eu vou comprar ou vou vender na próxima ou não vou fazer nada né aí você pensa se ele fechar acima da região que eu peguei né acima da região que eu tô acreditando que não vai voltar pra baixo que eu acredito que é a região que tá mantendo a força compradora eu vou comprar na próxima ou não você tem que já ficar com isso em mente né no caso aqui o que eu ficaria em mente se ele não conseguir voltar pra baixo nessa região inteira eu vou comprar comprar até porque uma região muito boa né de vários pavis ele fez ou respeitou o pullback fechou acima da região pra continuar subindo saindo desse fundo forte tá agora se ele volta pra baixo da região eu não faria nada né a não ser que ele volte né aqui ó bem aqui pra baixo assim e e me deu uma oportunidade de pegar a retração aqui nesse pavis de cima mas como o preço ele tá muito travado nesse fundo e já fez um grande movimento de queda eu não focaria mais nas vendas né eu focaria nas compras acreditando que o preço tá vindo equilibrar essa queda aqui né ó e é uma coisa que você tem que prestar muita atenção também o preço costuma muito equilibrar os movimentos né já fez o movimento de queda não tá conseguindo continuar agora ele equilibra pelo menos uns 50% desse movimento né pelo menos até metade dele aqui ele vai tentar buscar bom então presta muita atenção nessas nesses detalhes que é no detalhe que você vai pegando vitória por vitória aí e na hora que você vê no final do dia ou no final da semana no final do mês que é o que importa né no final do mês juntando todos os seus dias ali operando você vai tá muito positivo tá cada detalhe ali importa demais você tem que prestar muita atenção aí na movimentação né que tá fazendo onde ele travou porque ele travou ali né porque ele travou nessa região o que ele tá tentando fazer tá tentando subir né porque que ele não conseguiu cair mais que isso aqui travou nessa regiãozinha então é uma é coisas que você deve observar pra tomar decisão bem rápido né tomar decisão e se aproveitar da movimentação beleza espero que vocês tenham gostado aí da análise das dicas né de sugestões aí do que que a gente pode tá trazendo ou se você quiser mandar o seu vídeo pra ser analisado também só se você gravar sua tela recomendamos aí o aplicativo OBS mas você pode usar o aplicativo que você quiser desde que a qualidade da gravação esteja boa não precisa gravar o seu áudio também né a gente não vai deixar o seu áudio aparecendo porque a gente vai ficar comentando por cima mas se mandar com áudio a gente tira o áudio aqui na hora a gente multa o vídeo tá então manda sua análise se você quiser ser analisado e tamo junto até o próximo vídeo valeu tchau 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 Legenda Adriana Zanotto